O que que vocês acham, hein? Vamos comprar baratinha pra esse banana aí. Comprou dois. Tá barato fazer teste? Onde é que é a bateria lá em cima? Fechou de mola. Tem esse negócio aqui no Paralama, ó. E aí, galera, Chapolin, patrimônio histórico da Adorno. Vai dar uma volta com o Sinotru, que ele vai dizer se é bom ou se não é bom. Olha o tamanho onde é que vem o motor aqui em cima, rapaz. Uns detalhes aqui bonitinhos. Vai lá, Chapolin, toca aí pra nós ver esse trem aí. É automático isso aí, Chapolin? É automático. Ave Maria. Ô, Chapolin, caminhão novo, bãozinho. Batei até plástica no banco aí, ó. Ah, tranquilo. Ó a cama aí, ó. Vem com um som. Ó o ronco dessa desgraça, cara. Parece um alfa. O que que você tá achando desse caminhão, Chapolin? Ah, ele... É estranho, ele não tá acostumado, né? Não. Ainda dá rei, hein? Tá se batendo aí, Chapolin. Deixa no neutro. Não é pro lado? Aí, ó. Opa, agora oi. Agora vai lá. O volante é molinho? Volante sim. É. Ó o barulho. Vai, amor. Tem ar-condicionado? Tem. Tem, né? Tem. É o cavaleiro. É pulador, hein? Parece um cargo antigo modificado. Ó, tá só o cavalinho também, né? Tem a janela lá atrás. Pode catar pra ver, né? Deixa eu descer. Deixa eu descer. Não quer mais me andar nesse negócio, não. Tô com medo. Vai catar onde? Vai deixar aqui. Ave Maria, rapaz. Olha que barulho esquisito. Ah, diz como comprou baratinho, né? Ah, é. Faz o rolo dele. É o rolo dele, hein? Aí, galera. O que eu falei pra vocês? Negócio. Motorista experiente. O cara não chega e desliga a chave direto. Espera um segundinho, dá aquela baixada no óleo e depois desliga. Isso aí é o que chama-se profissionalismo. Tem cara que chega, para e já passa na chave, né, Chapolin? É, não, certo. E nem acelerar, né? E nem acelerar, né? É aquilo que eu falei ontem pra você aí. Dá aquela assentada no óleo e desliga, ó. Pra ligar a mesma coisa. Espera fazer a leitura e depois o cara dá na partida. Valeu, Chapolin. Valeu, gurizinho. O que que você achou desse caminhão aí? Não dá muito, não, né, Chapolin? É muito. Meio estranho, né? É. Mas ele vai, né? Ó, vai. Se fosse da gente, pago. Opa. Tava bom demais, né? Aí sim, né? Tarei, um abraço. Falhou. Passou, né? Você que trabalhou bastante com esse caminhão aí. Que você me diz, vale a pena o cara comprar um caminhão desse aí? Não presta. Não presta? Por que, tipo? Me explica aí o que que você achou. Eu trabalhei oito meses na desgraça dessa aí. Ficou quase acabando com a caminhão. É. O que que ele apresenta de problema? Mostra aí pra nós. O que que você falou da roda ali, negócio ali? O escudo ele aquece que chega a pegar fogo nos pneus. Mas por que? Porque eu perguntei pro rapaz lá, direto assim, no truque. Ah. Certo? Falei, por que 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 quebra tanto esse troço aí? Ele falou porque o material é muito fraco, por isso que o caminhão é barato. Hum. Mas você não recomenda o cara comprar um caminhão desse, então? Nunca. Você acha que mesmo pago o cara se quebra? Se quebra. Se quebra. Mas ele parece tão reforçado, rapaz. Não, mas o aço dele não presta. Outra coisa, ele fica meses em cima do navio. Ah. Isso oxida tudo os fios dessa desgraça. Ah. Ele fica meses em cima. E já começa dando problema elétrico. Já começa dando problema elétrico. E o material, o material é muito fraco. Muito fraco. Você não aconselha. Não. Eu trabalhei oito meses em cima disso. Oito meses você trabalha com um desse. Só dava problema. Só dava problema. E era novo? Era novo. É um caminhão que é econômico. Aham. Ele é econômico. Ele sai rodando e volta no guincho. Ah, meu marido. Deixa ele quieto e encostado aí. Vamos lá pro meu escanão. Vamos lá pro meu escanão. Vamos lá pro meu escanão.